O presidente Jair Messias Bolsonaro voltou a atacar o Paulo Freire. É incrível a tara que o Bolsonaro tem no Paulo Freire ou em personalidades que tenham promovido alguma coisa interessante ou importante não só pro nosso país, mas também pro mundo inteiro. Pra quem não sabe, o Paulo Freire é o terceiro autor mais citado no mundo na área de humanas. Ele tem vários títulos de doutor honoris causas pelo mundo inteiro. Se eu for falar sobre os títulos dele aqui, eu vou passar o vídeo todinho só falando dos títulos do Paulo Freire. Ele foi professor convidado da Universidade de Harvard. Inclusive tem escolas públicas no mundo que tiveram o seu modelo de ensino escolhido como o melhor do país utilizando o método Paulo Freire. E eu vou falar sobre isso nesse vídeo agora, porque inclusive essa escola fica lá nos Estados Unidos. Na verdade, tem escolas no mundo todo, mas é que eu escolhi pra falar, fica lá nos Estados Unidos. Porque o Bolsonaro chamou o Paulo Freire de energúmeno. E eu vou falar sobre isso nesse vídeo aqui agora pra vocês. Lembrando a vocês que se gostaram desse vídeo, eu queria pedir que lá no final deixassem like ou dislike, porque é isso que ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui dentro da plataforma do YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso Apoia-se e as contas bancárias que vocês podem promover doação pra ajudar esse canal a se manter independente, gravando vídeo pra vocês todos os dias. Caso queira patrocinar o canal diretamente aqui no YouTube, é só acessar o botão Seja Membro aqui embaixo. Se quiser fazer doação pelo Paypal, na capa do meu canal, lá em cima tem escrito Seja Meu Patrão, você pode clicar lá também e doar pelo Paypal. Caso queira adquirir algumas camisas do nosso canal aqui, vocês podem acessar essa loja aí que vocês estão vendo, lojadohistoriador.com, que por apenas R$ 39,90, adquirem as camisas, pagam no boleto bancário ou cartão de crédito e ajudam o meu trabalho aqui a se manter fixo e independente pra vocês. Pois bem, meu povo, Bolsonaro voltou a atacar o Paulo Freire, né? Agora ele chamou o Paulo Freire de energúmeno e que é o líder da esquerda e que isso que aquele outro... Antes de mais nada, eu queria pedir a vocês que olhassem outro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre o Paulo Freire, porque tanto o Bolsonaro, quanto o Danilo Gentili, todas essas pessoas aí que vivem atacando o Paulo Freire, não conhecem nem o Paulo Freire e nem a obra do Paulo Freire. Sempre alguém repete algo que alguém falou. Eu tive de ler alguns livros relacionados ao Paulo Freire quando eu peguei uma matéria na faculdade de História e a gente vê que realmente é fascinante o que ele conseguiu fazer, por exemplo, lá em Ricos, no estado do Rio Grande do Norte, onde ele conseguiu alfabetizar cerca de 300 pessoas, né, adultos, em 45 dias. E os que não conseguiram ser alfabetizados, foram pouco mais de 300 pessoas que participaram desse programa, digamos assim, pouquíssimos não foram alfabetizados porque deixaram o programa, abandonaram por causas alheias, né? Tinha de trabalhar ou por outros motivos. E o Bolsonaro ataca o Paulo Freire, dizendo que o método dele propaga ideologia de gênero, que promove a burrice que a gente vê por aí, enquanto, na verdade, o Paulo Freire é um dos indivíduos mais respeitados do mundo no que diz respeito à educação e ao avanço da educação. Tanto que ele foi escolhido como patrono da educação brasileira, Bolsonaro e se ia tentar até rever isso aí. Mas a minha visão clara e evidente em relação a esse ódio do Bolsonaro com relação ao Paulo Freire, é que o guru dele, que é o Olavo de Cavalho, jamais, jamais, em momento algum, chegará aos pés do que foi o Paulo Freire, do que é, inclusive, o legado do Paulo Freire. Ele tenta compartilhar a ideia de que o Paulo Freire não fez nada, não foi ninguém, que, ao contrário, prejudicou e destruiu a nossa educação. Vale lembrar que alguns dos países que estão no ranking lá dos melhores em educação, como a Finlândia, vocês falam muito da Finlândia, eles apoiam e utilizam, inclusive, em algumas de suas instituições, o método de Paulo Freire. E se você acha que tudo isso é pouco e Bolsominion adora falar de coisa que vem dos Estados Unidos, tem aqui, por exemplo, um exemplo norte-americano. Há várias instituições no mundo que utilizam o método do Paulo Freire, várias elogios, como é o caso, por exemplo, da Escola da Ponte, lá em Portugal. A gente sabe também que ele recebeu vários prêmios em diversas universidades do mundo. Foi convidado, inclusive, para ser professor lá na Universidade de Harvard também, já que todo mundo fala de Universidade de Harvard, isso e aquele outro. E dentre algumas dessas instituições que utilizam o método do Paulo Freire, a gente tem uma escola chamada Revenge High School, que é uma escola que fica lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. E ela foi escolhida, utilizando o método do Paulo Freire, ela foi escolhida, a instituição pública, como o melhor ensino médio dos Estados Unidos. Está aqui. Há instituições de ensino que seguem o método do Paulo Freire em diversos países. É o caso da Revenge High School, escola de Massachusetts, que em 2014 foi avaliada como a melhor instituição pública de ensino médio dos Estados Unidos, utilizando o método de Paulo Freire. O que eu fico muito chateado quando o nosso babaquíssimo presidente abre a boca para falar bobagem, é que ele não tem base no que ele está falando. Ele acha que é só xingar e vai ficar por isso mesmo. Ele agora está se acumulando com o ministro da Educação, por exemplo, para acabar com a TV escola, dizendo que lá está cheio de ideologia partidária, política, ideologia de gênero, não sei o quê. Sendo que esse bando de maluco colocou na TV aberta o Brasil para lerdos. Eu vou chamar assim. Onde tem lá o astrólogo Olavo de Cavalho falando um monte de baboseira junto com um bando de indivíduos que basicamente querem lucrar com teorias de conspiração. É basicamente isso. E a gente vê ele abrir a boca para falar sobre o Paulo Freire. É uma vergonha. Antes de terminar esse vídeo aqui, inclusive, eu queria deixar um desafio para Bolsonaro e para os bolsominios que criticam o Paulo Freire. Primeiro, me explica aí quem foi Paulo Freire. Segundo, como o método de educação dele prejudicou a educação brasileira, como vocês tentam compartilhar. E terceiro, por que que no mundo todo o Paulo Freire é respeitado e apenas no Brasil, no governo bolsonarista, ele é criticado? Será que o mundo todo é burro, comunista, defensor de ideologia de gênero e propagação de ideologia partidária? Será que é isso que está acontecendo? Deixa aqui a opinião de vocês e fica aqui o desafio dos bolsominios para o Bolsonaro ou os bolsominios me responderem aqui isso que eu acabei de perguntar. No mais, eu queria pedir a vocês que se gostaram do vídeo, compartilha, curta, se inscreva no nosso canal. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos, porque eu já fui. Fica assistindo os vídeos,